Oi galera, se você caiu aqui no meu vídeo, provavelmente você está à procura do Golden Beauty Essas cápsulas aí de colágeno pra nossa pele Eu vim falar um pouquinho sobre a composição, se você que tá vendo o meu vídeo pode usar Se realmente é liberado, né, pra qualquer pessoa Vim te contar se realmente funciona, vim falar sobre garantia Eu também quero te dar alguns alertas, tá bom? Sobre alguns golpes que tá tendo aí com o Golden Beauty na internet Pra que você não jogue seu dinheiro no lixo, não fique frustrado Enfim, então fica comigo até o final do vídeo que é bem importante Galera, a gente sabe, né, que depois dos 25 anos a nossa pele começa a perder o colágeno Nosso organismo, o metabolismo ali vai ficando mais lento, né E com isso a gente tem algumas percas aí de colágeno E começam a criar, vamos dizer, espaços entre a pele e epiderme E com isso começam a vir as rugas, linhas de expressões Eu já estava com esse problema, né, já passei dos 25 anos Já tava sentindo minha pele mesmo mais flácida E principalmente a pele do corpo, né, eu tenho dois filhos Então assim, é natural que a nossa pele não seja mais a mesma do que antes de uma gestação E eu não consigo, eu particularmente não consigo tomar colágeno em pó Eu sinto gosto horrível, acho que muita gente também tem esse problema E um especialista me indicou o Golden Beauty Falou que tá sendo um dos tratamentos mais procurados na atualidade Muita gente aí com dúvidas sobre ele E eu vim falar um pouquinho, porém, como eu falei pra vocês Eu tenho um alerta E antes de falar dos benefícios, eu queria dar essa alerta pra vocês O Golden Beauty tá sendo muito procurado justamente por conta dos benefícios, né Por realmente aí resolver o problema de tantas mulheres Principalmente das mulheres, né Nós mulheres somos mais preocupados aí com a nossa aparência E com isso acaba indicando por outras pessoas E as outras pessoas vão procurar em qualquer lugar na internet Tomem muito cuidado O Golden Beauty é vendido apenas no site oficial, tá Pra te ajudar eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo Também fixado nos primeiros comentários É um link azul, não tem erro Clicando vocês já vão cair direto na página oficial Galera, outra coisa muito importante Você adquirindo pelo site oficial Você não perde a garantia do produto, tá Ele oferece 30 dias de garantia Então assim, se você tiver algum problema Ou estiver usando, não estiver vendo o resultado É só entrar em contato com o suporte do Golden Beauty Que eles resolvem pra vocês Ou devolvem o dinheiro sem nenhuma burocracia, tá O Golden Beauty também é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde Então assim, não tem nenhuma contraindicação, tá bom Qualquer pessoa pode estar usando A não ser que seja gestante A gente aí tem sim que tá perguntando pro médico antes Mas caso contrário, não tem nenhuma contraindicação Galera, ele é feito com componentes 100% naturais E por isso ele é aprovado, né Ele tem ácido hialurônico, colágeno verissol e colágeno hidrolisado Apenas aquelas coisas que fazem bem mesmo pra nossa pele, pro nosso organismo, tá Outra coisa muito interessante, né Que pra mim sempre é ponto positivo Lá no site oficial eu vi bastante, né Conheci bem melhor o produto Vi alguns depoimentos muito positivos E também frete grátis Pra mim é ponto positivo Aqui onde eu moro os fretes costumam ser bem caros Às vezes eu entro na internet pra comprar algo Acabo não comprando por conta do frete Então assim, vale muito a pena Dependendo do kit que você escolher Você ganha 50% de desconto Então assim, vale a pena sim conhecer o produto, tá Eu quero falar agora sobre o uso pra vocês, tá bom Tem que ser duas cápsulas por dia Eu tomo antes de dormir Tem gente que prefere tomar uma de manhã e uma noite Não é uma regra, tá Você tomando as duas juntos Ou uma em cada horário não faz mal nenhum Eu tomo as duas antes de dormir sempre Porque eu acho que a noite é o horário que a nossa pele descansa O nosso organismo ali dá uma descansada Então eu acho que o efeito é mais instantâneo Quando eu uso as duas cápsulas à noite, tá Mas você aí que tiver outra preferência de horário Não tem problema nenhum Então é isso galera Eu queria passar pra vocês mesmo um depoimento Falar um pouquinho sobre o Golden Beauty O pessoal aí que tá usando Principalmente as meninas Tá gostando Deixa um feedback aqui nos comentários Se ficou alguma dúvida também Pode deixar aqui nos comentários Assim que possível eu vou estar respondendo vocês, tá bom Então é isso E até mais Tchau 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 Tchau